Olá pessoal, meu nome é Anderson Alves, eu sou da TV Cultura. Vim aqui participar do Campus Park e tô achando muito bom. Pra falar a verdade, dê uma olhadinha aqui no pessoal. O pessoal tá gostando demais, tá gostando demais, tá muito bom mesmo. Muita tecnologia, a parte de robótica maravilhosa. Sinceramente, tô adorando, eu aconselho vocês a virem aqui.